Ver você sorrir é o que me faz bem Eu quero um weekend com você Ter você pra mim é o que me faz bem O dia passa e a gente nem vê Você sorrir é o que me faz bem Eu quero um weekend com você Ter você pra mim é o que me convém O dia passa e a gente nem vê Foi bom enquanto eu morreu Tudo que a gente viveu foi tão intenso Que é difícil dizer adeus Não sei o que aconteceu Se foi erro seu Se foi erro meu Tentando se encontrar A gente se perdeu O que só era lance Virou um romance Meio inconstante Levamos adiante Pra quem nem discutia Briga acertou na rotina A relação foi se tornando desgastante E junto não tinha mais clima Mas lembro como era bom Mas lembro como era bom Da gente dando risada Gastando uma onda embaixo do dedredom Tô ouvindo som de mim é o que me faz bem Não vou chorar nem vou me arrepender Não vou chorar nem vou me arrepender Foi bom enquanto durou Eu quero um pouquinho de você Eu quero um pouquinho de você pra mim é o que me convém Eu quero um pouquinho de você pra mim é o que me convém Eu quero um pouquinho de você pra mim é o que me convém O que me convém é o que me convém O que me convém é o que me convém E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.